Música Pessoal, estamos aqui de volta, direto do estúdio da TV Digitalks, no Expo Digitalks, e agora a gente vai falar com o Heber Gustavo, da IBM, sobre um assunto que eu adoro e que tem sido um dos mais discutidos aqui hoje, que é a inteligência artificial. Heber, conta um pouco para a gente, você me falou que no Brasil já está sendo aplicado alguma coisa de inteligência artificial por empresas, por agências de marketing digital. Quais têm sido essas aplicações? A gente tem utilizado muita inteligência artificial hoje, principalmente na parte de geração de insights, então a gente consegue gerar cálculos de análise preditiva, a gente consegue gerar informações relacionadas a horários, por exemplo, de comportamento de clientes, principalmente no canal e-mail, quando que eles gostam de ler e-mails, quando que eles gostam de abrir e interagir com esse canal, com o e-mail. E aí a gente tem utilizado também na parte de recomendação de produtos, recomendação de conteúdo, onde você consegue colocar um conteúdo e de acordo com a regra que você colocou, com a sua navegação, o Watson pode analisar essa regra e fazer uma recomendação desse conteúdo em cima do que você sugeriu. E ele pode aplicar essa regra, essa recomendação para você. Então isso tem sido um diferencial para facilitar a vida do profissional de marketing. Bacana. Então a inteligência artificial veio para complementar. O pessoal que está aqui, que trabalha com marketing digital, não precisa ficar com medo de perder o trabalho por causa do Watson. Não, não, não. A ideia é... a gente sempre parte do pressuposto que na inteligência artificial a gente precisa do ser humano. A gente coloca a inteligência artificial... a gente tem até um termo que não é inteligência artificial, né? É inteligência aumentada. Então para os profissionais de marketing, a inteligência artificial ela veio para ajudar a analisar uma quantidade de dados que é muito grande e que humanamente a gente não conseguiria trabalhar eles de uma forma rápida e num curto espaço de tempo. Então essa facilidade de analisar milhões de dados em questões de minutos tem ajudado os profissionais de marketing a obter mais insights, a se diferenciarem, principalmente as agências se diferenciarem no mercado e oferecer também um serviço, no caso das agências, oferecer um serviço diferenciado para o mercado, né? Então um serviço baseado em análise de dados, onde aí a gente consegue mostrar que a performance de uma determinada campanha ou que o resultado de uma determinada ação foi gerada através de uma ação de marketing. Legal. E vamos supor, eu sou uma agência, eu quero usar o Watson. Como que funciona essa interação entre a IBM e as agências para implementar a inteligência artificial nas campanhas? A gente tem alguns modelos, né? A gente tem tantos modelos de negócio quanto também modelos do Watson. A gente tem o Watson como plataforma, onde você consegue desenvolver uma aplicação do zero, integrar essa aplicação com um aplicativo, com o seu site e aplicar ela dentro de um cenário bem específico. Aí você geralmente vai trabalhar com ele mais voltado para o chatbot e a gente tem também dentro das soluções de negócio. Dentro das soluções de negócio a gente tem modelos em que a gente oferece a nossa solução de marketing como serviço e como a gente oferece como serviço, a agência pode depois vender esses serviços para os clientes finais. Então, ela pode operacionalizar a solução e oferecer tudo como serviço, que a gente chama de full service, ou ela pode compartilhar essa solução junto com o cliente, ela operacionaliza, cuida de toda a parte estratégica e valida essa estratégia com o cliente. A gente tem vários modelos, aí cabe também quem tiver interesse conversar com a gente, a gente está aberto a compartilhar o que a gente sabe e oferecer soluções juntos. Legal. Tem algum case bacana de aplicação aqui no Brasil que você possa contar para a gente? Olha, a gente tem alguns cases bem legais aqui no Brasil. Tem um case que eu acho que é o mais relevante, é o case da Alelo. A Alelo, ela terminou utilizando a nossa solução para mudar o comportamento de consumo, que é justamente, eles precisavam, tinham uma necessidade de aumentar e identificar uma nova receita. E dentro de um mercado de commodities é muito difícil. Então, como que você vai aumentar a receita de vale de refeição, onde o RH precisaria aumentar o valor que paga para você, o valor que paga para os funcionários. Então, eles analisando a cadeia que existe dentro de cartões de vale alimentação, eles terminaram identificando que, poxa, eles poderiam mudar o comportamento dos clientes deles e na mudança do comportamento deles eles aumentarem a receita. Então, o que eles fizeram? Eles terminaram identificando que tinham restaurantes que terminavam tendo uma taxa, pagavam uma taxa, uma porcentagem maior para cada transação, e outros que terminavam pagando uma taxa menor. Os que pagavam uma taxa menor, geralmente, tinham uma frequência maior, e os que pagavam uma taxa maior tinham uma frequência, uma visitação no restaurante menor. Então, eles terminaram fazendo uma aliança com os restaurantes que tinham uma taxa maior e tinham uma menor visitação. começaram a montar algumas promoções e, próximo do horário de alimentação, que as pessoas saíam para almoçar, eles começaram a mandar notificações via notificação push, via aplicativo e mandar e-mails para esses clientes com promoções específicas. Então, eles utilizavam a nossa solução para segmentar e também para interagir de uma maneira bem personalizada com os usuários do aplicativo deles. E o resultado foi super legal, os restaurantes que toparam tiveram mil por cento de retorno financeiro, então, das promoções que eles deram, eles conseguiram aumentar muito o ticket médio, aumentaram a visitação, a Lelo conseguiu também aumentar a receita deles com essa ação, e os usuários do aplicativo se beneficiaram de promoções exclusivas, porque se eu gosto de comida italiana, você gosta de comida japonesa, a gente tinha promoções diferentes. Então, era considerado todas essas preferências no envio e no oferecimento das promoções. Então, isso foi muito legal e é um case que eles já falaram com a gente em vários locais que foi um case muito interessante. Legal. Eu brinquei lá atrás e falei, a gente não precisa ter medo de perder o emprego, mas a questão do uso de inteligência artificial é em volta de vários medos das pessoas. Como que você vê o futuro da inteligência artificial? Para onde vai esse desenvolvimento? Olha, a gente vê da seguinte forma, a gente vê que a inteligência artificial vai ajudar cada vez mais o ser humano, vai ajudar cada vez mais a gente a conseguir otimizar tarefas do dia a dia, e também tem uma mudança justamente da gente focar mais em coisas estratégicas. Então, a gente focar mais no que gera mais relevância para o negócio. A gente está muito orientado a soluções de negócio. Então, quanto mais a gente oferecer e facilitar a vida do profissional de marketing, a vida das pessoas que trabalham com e-commerce, com supply chain, a gente acredita que vai gerar mais benefício para o funcionário, a pessoa que trabalha. Ela não vai precisar trabalhar tanto nas atividades repetitivas e mais focadas em atividades mais ligadas à estratégia, ao desenvolvimento do negócio, à geração de retorno financeiro. A inteligência artificial não vai dominar o mundo, a gente só vai deixar de fazer as coisas chatas. A ideia é justamente deixar de fazer as coisas chatas, focar nas coisas que são mais legais, e é óbvio, a gente vai precisar cada vez mais ter um conhecimento específico dentro do que a gente faz no dia a dia. Bacana, muito obrigada pela entrevista, adorei. Pessoal, acompanhem o desenvolvimento do Watson, inteligência artificial, e também fiquem de olho nas nossas próximas entrevistas aqui no canal do Expo Digitalks. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho